Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Evopop. Esse joguinho madeirão de quadradões zoiudos que vão crescendo, se multiplicando e eliminando os seus inimigos que também são quadradões zoiudos. Hoje eu vou jogar com o quadradão zoiudo vermelho, bem maneirão mesmo, terminar aqui o mundo do Oasis, bem maneirão. Então, se você gosta do Abut, deixa o like do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga no Instagram, então bora lá, bora jogar. Evopop, eu sou o Balão, o nome do Vermelhão, estou contra outros dois Evos maneirões. Lembrando que esse Evo Vermelho eu perdi na última vez que eu joguei com ele, porque ele é esquisito cara, ele não tem muita habilidade boa. Mas agora eu evoluí e estou com umas habilidades diferenciadas, olha lá, olha lá que legal. Essa habilidade deixa gordão velho, e deixar gordão é a melhor coisa nesse jogo, fica gordão. Cara, tem que ficar gordão e se multiplicar. Vamos sempre se multiplicar. Nossa, o cara está gigantesco ali, ferrou. Calma, 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 calma. Fica gordão. Caraca, mas não está ficando tão gordão não, hein? Fica gordão. Eu preciso comer essa árvore. Quanto mais árvore eu comer e mais grama, maior eu fico. Nossa, os caras não vão matar todo mundo, não! Como assim, mano? Lascou mesmo. Almeta! Perdi, velho! Caraca, caracara, caraca. Eu vou ter que passar essa fase com este evo aqui, com o evo azul, porque o evo vermelho está muito fraco. Depois eu vou jogar com o vermelho e vou ganhar, mas o evo vermelho está muito fraco ainda. Precisa ser rápido. Eu vi que o inimigo está super rápido. Vai, cara. Vai logo, cara! Vai, multiplicou. Eu preciso comer essa grama aqui. Multiplicou. Olha lá, boa demais. Está se multiplicando sozinho já. Come a grama, boa demais. Mano, olha isso! Agora vamos crescer um pouquinho. Nossa, os caras já estão vindo. Eu preciso crescer mais. Ferrou. Vamos crescendo. Eu preciso crescer mais, senão eu vou perder. Olha o cara está gigantão ali. Mano, vamos crescendo. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Eu vou perder. Para de perder, rapaz. Eu preciso ganhar a batalha desse laranjão aqui. Vamos lá, vamos lá. Não vamos perder ele, não. Cara, eu vou fazer uma tacada de mestre agora, velho. Calma, 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 calma. Multiplicou. Boa demais. Estou ganhando dele. Estou ganhando desse daqui. Nossa, o cara está gigantesco ali. Aqui, multiplica. Aumenta. Eu preciso multiplicar esses. Aqui. Caraca, ele... Vai eliminando ele. Vai eliminando todo mundo. Calma, calma, calma. Aumenta. Boa demais. Estou vencendo desse. E agora eu vou aumentar de tamanho aqui. Para comer essa árvore. Eu preciso comer a árvore. Aí, boa. Estou comendo a árvore. Cara, é bom que a gente vai se multiplicando. Que joguinho maneirão. Olha, estou ganhando? Estou ganhando ainda. Preciso aumentar de tamanho aqui. Cara, esse joguinho é massa porque você sempre tem que estar atento, cara. Eu gosto de joguinho assim. Sempre atentão no joguinho. Aqui, aumenta. Eu gosto de sempre estar atento, velho. Multiplica. Multiplica. Rápido. Agora eu vou aumentar de tamanho. Aqui. Boa demais. Aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui eu preciso aumentar de tamanho também. Aumentou. Aumenta aqui para pegar a árvore. Boa demais. Estou vencendo, velho. É difícil os caras ganharem de mim agora. O que se eu evoluir aqui, cara? Eu não entendi até agora para que serve essa evolução, mas beleza. Não, preciso aumentar de tamanho, senão eu vou perder. Já venci. Boa demais. Que legal, velho. Mano, que joguinho massa. De verdade que eu estou gostando demais desse joguinho maneirão. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que é as habilidades? Faz o Evo pular mais longe ao nascer. Ih, mas o que vale isso, cara? A explosão é legal. Bora de novo. Não passei para a próxima. Bora jogar. É eu contra o Evo vermelho e o Evo roxinho. Que mapa legal. Vamos logo. Vamos logo. Os caras são rápidos. Deixa o like e se inscreva no canal, velho. Deixa muito like e se inscreva no canal se você gosta do Abut, velho. Tem que gostar muito do Abut porque é um canal maneirão. Não! Que isso, mano? Calma aí. O cara está gigantesco. O cara voou. Nossa, lascou. Preciso aumentar de tamanho. Não! Vou perder tudo. Não, não, não. Não cai, não cai. Não cai, não cai, não cai. Eu preciso aumentar de tamanho. Ah, não. Perdi. Não, mano. Vou perder. Não, 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 não. Matei, matei, matei. Boa. Caraca, aquele cara me deu trabalho, hein, velho. O cara me deu muito trabalho. Mas agora ninguém me segura mais. Agora ninguém me segura mais. Ninguém me segura. O cara me deu trabalho, mas me deixou forte. E ele se lascou porque agora o Abut tá gigantesco. Cadê? Vamos ver os caras. Esse foi eliminado já. Então só falta o vermelhinho. Vou explodir aqui. Vou tacar pra cima do vermelho. Peguei e ganhei. Vai do Abut, velho. Aqui, é só multiplicar aqui e pra cima. Multiplica aqui, ó. Tá fácil demais, velho. Tá fácil demais. Venci. Mano, esse Evo Azul é o melhor de todos. De verdade, cara. O Evo Azul é o melhor de todos. Muito massa mesmo. Missões. Vamos pegar. Vou tentar jogar com esse Evo aqui. Vou tentar jogar com o Evo Balão. Só que ele é ruim, velho. Ele é bem ruim. Vai. Vai. Ah, mas ele cresce sozinho. Tô aprendendo a jogar com ele. Calma aí. Eles crescem sozinhos. Que legal. E olha esse daqui, velho. É um Evo diferenciado. Agora eu vou dar um pulo pra comer a árvore. Dá pulo pra comer a árvore. Boa demais. Vai. Vai se multiplicando. Os caras tão crescendo, que é uma beleza ali. Calma. Agora eu preciso crescer. Calma, calma, calma. Calma. Come tudo. Eu preciso crescer. Nossa, os caras tão gigantescos. Os caras tão gigantescos. Boa, 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 boa. Conseguindo. Mas eu preciso crescer mais. Eu tô pequeno. Meus Evo tão pequeno. Ferrou. Preciso evolu... Caraca, velho. O que que eu faço? Eu preciso que eles cresçam, mano. Deus. Tô lascado, velho. Os caras vão ganhar de bi. Eu preciso de mais... Aqui é meus bichinhos, rapaz. Vai comendo tudo eles, velho. Vai comendo tudo. Come tudo eles. Nossa, a morte súbita. Vai começar a subir água, eu vou vencer. Vou vencer na morte súbita, velho. Sobe ali. Vou vencer. Aqui, ó. Faz negócio. Vai ficando mais alto. Não. Venci. Venci. Bom demais. Só assim pra vencer com o Evo Vermelhão. Ele é ruim. Ele é ruim demais ser o Evo Vermelhão, cara. Tá demorando pra passar pro próximo, hein. Vou jogar com esse daqui. O azul é melhor. Não adianta. Vamos lá. Última partida. Eu contra o Denis e o Booger. Bora lá. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Quadradão. Comilão. Porque este quadradão aqui, ele sai comendo os outros quadradões. Então, é quadradão comilão. Comente aqui embaixo nos comentários. E realmente, este daqui é muito melhor que o vermelho, cara. O vermelho é horrível. Deixa eu aumentar aqui, senão eu vou me lascar. O quadradão vermelho é horrível. O Evo Vermelho é ruim demais. O azul é perfeito, cara. Ele é muito bom. Ih, rapaz. Ferrou ali. Ferrou ali. Preciso multiplicar aqui. Não. Rápido. Não ferrou, ferrou, ferrou. Nossa. Algo que eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar aqui, senão os grandões vão vir ali. Mais uma vez. Eu preciso comer. Sai fora, a árvore é minha. Não, a árvore é minha. Sai fora. Não, a árvore é minha. Sai fora. Sai fora, rapaz. A árvore é minha. Multiplica. Se lascou. Mexeu com a boot. Se lascou. Vai, rapaz. Você tá achando o quê? E vai... Que a boot é ruim? A boot é bom demais, cara. E aí você, amiguinho? Você tá lascada, hein? Nossa, o cara tem... Deixa eu cuidar desse lado aqui primeiro. Eu vou explodir. E já vou vencer ele. Olha lá. Agora é a minha vez aqui, ó. De crescer aqui. Olha os caras aqui tudo aqui em cima. Vai morrer tudo. Aqui. Calma aí, mano. Multiplica aqui. Vamos ir lá, velho. Aqui podia cair. Não, ele cai pra fora, mano. Calma aí. Vamos seguindo que nós vamos... Já perdi. Já ganhei. Nem precisei derrotar todo mundo. Que legal, velho. Primeiro lugar, novamente. Vou jogar a última vez pra gente passar pro próximo nível, que é a planície. Bora lá. Evão, maneirão. Deixa o like. Se inscreva no canal. Bora lá vencer mais uma partida. Multiplicação. Vou comer aqui e aqui a árvore. Aumentou de tamanho. Multiplicação. Come a graminha. Vamos crescendo. E ficando gordão. Meu carinha vai começar... Ferrou, velho. Ô, caralho. Não, 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 não. Aumenta de tamanho. Aumenta de tamanho. Ah, tô ferrado. Agora vai, agora vai. Agora eu preciso explodir pra lá. Eu preciso explodir pra lá. Não, eu vou perdendo todos os meus carinhas ali. Vai pra lá. Salvei, mano. Que estratégia, velho. Ô, nossa, ferrou, 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 ferrou. Hum, ferrou, ferrou, ferrou. Preciso aumentar. Preciso aumentar, preciso aumentar. Caramba. Ferrou, ferrou, ferrou. Aumenta. De novo, de novo. Pega o cara. Aumenta. Boa, boa, boa. Tô eliminando tudo ele. Calma. Deixa eu aumentar tudo aqui. Calma, 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 calma. Ai, esse cara é gigantesco, velho. Nossa, os caras tão ficando... Não, eles vão ganhar de mim. Lascou, 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 velho. Os caras tão gigantesco. Calma, calma, calma. Tá muito disputado. Tá muito disputado, velho. Esse evo super... Olha isso. Nossa, lascou. O evo super evoluído, mano. Evo super, super evoluído. Mas agora eu vou crescer muito. Vou crescer muito, velho. Os caras tão lascados. Os caras tão lascados perto de mim aqui. Agora eu vou dar uma explosão. Ih, rapaz. Explosou, 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 explosou. Preciso crescer, preciso crescer. E eles morreram tudo. Ai, venci. Sempre eu tô vencendo nessa final, velho. Tá muito disputado. Pode ser o próximo nível? Fantástico. Desbloqueei o próximo nível. Deixa eu ver as missões. Beleza. Caraca, tá difícil ganhar grana aqui, hein. Vamos só dar uma olhada como que... Ah, vou pegar aqui, né. Aqui. Boa demais. Beleza. Vamos só dar uma olhada aqui. O que é isso, cara? Dá pra escolher outro? Eu gosto desse. Esse aqui é o melhor de todos, velho. Só quero dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na planície. Olha isso, cara. Diferenciada demais. Galera, seguinte. Se você gostou deste vídeo maneirão, deixa muito, mas muito like no vídeo, velho. Deixa muito, muito like no vídeo. Que no próximo vídeo, a gente vai jogar na planície. E depois na nevasca. E depois na cachoeira. E, mano, olha o tanto de... O louco, mano. O tanto de nível que tem. Deixa o like, se inscreva no canal. Comenta nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Valeu e... Me siga no Instagram. Valeu e tchau. Tchau.